Meu nome é Matheus Lima, eu sou designer de interiores e faço parte do elenco Casa Cor São Paulo. Sejam bem-vindos ao meu espaço. O nome do meu espaço é Sans Tachê, que faz um link com a obra do artista Gabriel Echbold, que retrata a obsessão do homem de querer viver sem as suas manchas e sem as suas cicatrizes. Para esse espaço eu trouxe um conceito mais dramático, um ar mais intimista, onde eu trabalhei materiais escuros em todo o ambiente. Então a gente tem a madeira envolvendo todo o ambiente com marcenaria, que é uma madeira escura. A pedra da lareira, o nosso piso também, ele é bem escuro, que é muito assim, a minha cara. Eu, quando fui projetar esse espaço, eu quis projetar o ambiente para mim. Então isso aqui, tudo que vocês estão vendo e acompanhando, é muito Matheus Lima. E para contrapor todo esse ar mais dramático, eu trouxe essa peça da Breton, que é um sofá de 4 metros, interiço. Eu realizei nele um dos maiores sonhos da minha vida, que era trabalhar num projeto, um sofá rosa. E para essa peça a gente escolheu um tecido aveludado, um rosa chá bem suave, que deu um super destaque no ambiente. E hoje, assim, ele é uma das maiores sensações do espaço. Para mim foi um prazer enorme ter a Breton como um parceiro para esse espaço. A Breton, para mim, eu falo que é a extensão da minha casa. Eu, quando chego na loja para especificar um projeto, eu me sinto muito bem recebido. Então, assim, para mim é uma honra, além de uma parceria, é uma honra muito grande estar com a Breton aqui na realização do meu sonho, porque Casa Cor era um dos meus maiores sonhos. E eu estou realizando isso junto com um dos meus melhores parceiros, que é a Breton. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma